Quer dizer que pra seguir Jesus a gente tem que se desapegar dos pais, da esposa, dos filhos? Como assim, né? O que será que Jesus quis dizer com isso? Que pra seguir a gente tem que se desapegar da nossa família, dos nossos irmãos e irmãs? Na verdade Jesus quer dizer que pra gente viver essa relação de amor, de amizade, de um vínculo Entre os nossos irmãos e irmãs, esposo com esposa, pai com filho A gente tem que se nutrir no amor dele, né? A gente tem que estar enraizado nele Ou seja, assim como Jesus é a videira e nós somos os ramos Se nós não tivermos esta raiz em Jesus, nós como ramos Se não tivermos ligados a esta videira, que é realmente toda a fonte do amor pra cada um de nós A gente não ia conseguir viver essa relação com o nosso próximo, com o nosso irmão De perdão, de misericórdia, de amor, de paz, de amizade Ele, ele é que dá sentido a tudo, é ele o início e o fim, o princípio e o fim O nosso irmão, os nossos filhos, esposa, pai, mãe Também são ramos desta mesma videira Os ramos, eles podem se entrelaçar Só que eles, os dois estão ligados à videira que é Jesus É ele o centro da nossa vida Por isso que Jesus vem falar disso pra cada um de nós Pra gente ter este discernimento No evangelho mesmo, ele fala Qual a pessoa que vai construir um prédio e não planeja antes de construir uma torre Ela vai sentar, vai fazer as contas, vai ver o que ela vai gastar A pessoa tem que ter este discernimento de colocar Jesus no centro da vida Ele é esta fonte de amor pra cada um de nós Então, que a gente possa, né, pra viver uma boa relação com o nosso próximo Com o nosso irmão Saber que a gente tem que estar sempre ligado a esta videira Que é Jesus Que é Jesus Que é Jesus Que é Jesus